Demetrio Xavier, os irmãos foram levando os seus discos. A casa foi ficando despovoada. Quando é que tu começaste a colocar os seus discos? Ah, pois é. Isso também pode ser uma outra sina de caçula. Demora um pouco para fazer esse próprio caminho do Antônio Machado? Você acha ele caminho no Alandar? Pois é. Talvez não tenha demorado tanto assim. Eu começo a descobrir o que realmente me apaixonava em termos de música e a entender o que era, porque houve um hiato importante. Quando eu deixei de conviver com o meu pai, na separação dele e da minha mãe, quando eu tinha 10 anos, eu sabia de uma música que eu adorava, de um estilo de música que eu adorava, mas não sabia definir, não sabia procurar, não sabia comprar, não sabia pedir para alguém. E fiz várias tentativas. Ouvir música mexicana, ouvir tango, dizer, não é isso, mas cadê aquele negócio? Até que, claro, está chegando uma Mercedes Sousa, está chegando aquela onda do início dos anos 80 de que eu falava e aparece um álbum triplo que todo mundo deveria ter, que se chama Folclore Latino-Americano e que tem uma pintura de uma abóbora, a grande mãe latino-americana. Eu me lembro que a pintora é Olga Donde, la gran madre latino-americana. É comum a gente ouvir na Argentina e no Uruguai mais crioulo que uma abóbora, com a abóbora sendo algo autóctone. E ali tinha maravilhas. Ali eu tive muita inspiração para tocar Kena na Flota Doce, muitíssima, e ali eu ouvi esse cara que passou a ser uma companhia desde sempre para sempre, que é o Atalbara Pajupank. Isso aí, para mim, tem uma descoberta aí, através da sua primeira música. Depois eu sei, vou saber muito tempo depois, que é uma música que ele fez com 17 anos e que se chama Camino de Lindio, que é imensa, que é enorme. Camino de Lindio Camino de Lindio, que junta o valle com as estrelas. Camino de Lindio que andou de sur a norte, minha raça vieja. Antes que na montaña, a Pachamama se ensumbrecié. Antes que na montaña, a Pachamama se ensumbrecié. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no céu e orando no rio, se agranda na noite a pena do indio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, o sol e a luna e este canto meu, besou, cantando no rio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio. Se agranda na noite a pena do indio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio. ben deduindo. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio, cantando no rio. Camino de Lindio que andou de sur a norte, cantando no rio, cantando no rio. Amém.